Pra jornalista da Globo, uma das mais influentes, né, que cobre o judiciário há muitos anos, ter feito um vídeo saindo praticamente em defesa do presidente Bolsonaro. Vocês vão ver. Olha, eu nunca vi uma situação como essa. É nova. E mostrando tudo o que aconteceu a respeito desses vazamentos, é porque alguém está soltando a mão de alguém. Isso que nós estamos enxergando. Aconteceu agora. Ela postou o vídeo, já está repercutindo em todas as redes sociais. Malu Gaspar, saindo praticamente em defesa do presidente Bolsonaro. Hoje começa oficialmente a campanha eleitoral em todo o Brasil. Nós temos ótimos, ótimos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro. Tudo isso tende a ter uma dimensão muito maior. As pessoas vão vendo a verdade. Tudo o que aconteceu lá atrás. Lá atrás. E você está pensando que o presidente Bolsonaro não vai estar em 2026? Então, vou mostrar pra vocês tudo aqui. Vou mostrar tudo aqui. Vai aí compartilhando esse vídeo. Solta o dedinho no like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa. Meus amigos, quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que está revolucionando o mundo. Você que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade. Independência financeira. Você ter mais tempo com a sua família. Ter uma tranquilidade maior no campo financeiro. A hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem que as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia. A gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas para fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho para você estudar, realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Está batendo aí na porta. Um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito para você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador, é a oportunidade que você estava esperando para realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar para a vida toda aí, na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar para a vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link está aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita para você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na da minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Agora é oficial, meus amigos. Nós somos candidato, candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto. Muito orgulho e satisfação de ter sido convidado, convocado pela direção do PL a entrar no partido para fazer parte da história do nosso país. O presidente Bolsonaro, junto com a gente, esse partido maravilhoso, ele estará aqui na minha cidade, na quarta-feira, agora. Vai estar aqui em São José do Rio Preto, junto com o nosso querido, também candidato, o melhor candidato que São José do Rio Preto já teve. Coronel Fábio Cândido com o Fábio Marcondes, podemos dizer, né, é a campanha do Zé Fábio Marcondes, né, Fábio Cândido, nosso prefeito, e Fabiano Guiguet, vereador, né, campanha do Zé F. Gente, eu tô muito, muito maravilhado, muito entusiasmado de poder ajudar na prática, na prática, e ser convidado pelo maior partido do Brasil, o partido do nosso presidente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tô muito feliz, e mais feliz ainda quando a gente vê isso aqui acontecer. Jesus amado, de tudo que a gente acompanha de política, olha só, a Malu Gaspar, ela é uma das jornalistas principais da Globo, né, detonou, detonou tudo aí a respeito do ministro Alexandre de Moraes, as mensagens vazadas, tudo aí, ela tá falando, a colunista da Globo, vocês vão ver, praticamente, defesa do presidente Bolsonaro. Olha lá, vamos lá. E essa vazajato do Alexandre de Moraes, hein? E essa vazajato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo, ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes, no Supremo, pediam por baixo dos panos, pro pessoal de combate à desinformação do TSE, relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro o que ele queria punir, encomendava os relatórios pra essa equipe dele no TSE, e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal, porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda pra alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas pra desmonetizar... A hora que ela fala, golpistas, ela ainda abre aspas, hein? Vamos lá. ...nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim, use sua criatividade. Quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito pra prender bolsonarista, pra prender golpista, gente, contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem pra todo mundo. Você gostaria de saber que tá sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade pra produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim. Quando a ação é contra o meu inimigo, é estado de direito. Se é contra o meu amigo, é estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem flaflu ideológico. Vocês não acham, não? Se você quer acompanhar os detalhes dessa história e que ainda vai rolar, clica no link da bio e vai lá no meu blog no site do... É a primeira vez, ó. Bato palma pra essa jornalista. Ela não falou aquilo que a gente quer ouvir. Ela falou aquilo que é o certo, que é o correto. Se o jornalismo hoje fosse assim, tava lindo. Tava lindo. Maravilhoso. Então, peraí. Pra punir, vamos fazer, criar todo tipo de situação. O Eduardo Bolsonaro, o querido Eduardo Bolsonaro, hoje postou indignado um texto. Um texto realmente que nos faz refletir, logo pelas primeiras horas da manhã. Moraes ordenou que sua equipe encontrasse algo que justificasse me prender. O máximo que o seu juiz, instrutor, o juiz Ayrton Vieira, chefe aí do Eduardo Tagliaferro, encontrou foi uma foto que os poderosos queriam usar pra me manter preso por causa dessa foto aqui. Só por causa dessa foto. Eles queriam utilizar esse dado pra prender o deputado mais votado em 2018, da história do Brasil. Vamos ser claros que da história do Brasil. Só não teve o mesmo número de votação agora em 2022, porque o PL precisou fazer demais cadeiras. E fez. É o maior partido do Brasil. É o maior partido. Agora a Globo entrando na parada, mas de cabeça. Vlape! De cabeça. Mostrando tudo que de fato se passou nesse momento. Esse homem aqui, ele é culpado. Ele é culpado. Esse homem aqui é culpado. É culpado. De você hoje se interessar por política. De você hoje saber realmente o que é preciso ser feito pra gente construir uma mação que seja justa e boa para todo mundo. Não só pra alguns. Alguns. Porque o que essa esquerda defende é uma ideologia nefasta que nunca deu certo em país algum. Em nenhum lugar do mundo a esquerda, socialismo e comunismo deu certo. Esse homem aqui foi culpado de alertar, mostrar, desenhar, desenhar, colocar na sua cabeça. Só é isso. Vocês sabem por que, meus amigos, eles detestam tanto o Bolsonaro? Porque ele desmascara. Isso aí a gente já tá cansado de saber. Toda essa mentira que eles tentam fazer. O Brasil hoje está jogado às traças. Os caras tão debochando na cara de todo mundo. Olha isso aqui. O que esse nefasto teve coragem. Que o povo, olha só, que o povo só não está comendo mais picanha porque não tá tendo picanha de tanto que tá comendo. É deboche. É deboche na cara dos outros. Eu diria na campanha, o povo brasileiro vai votar a comer picanha e tomar uma cervejinha. E está votando a comer picanha e tomar cerveja. O pessoal cobra muito isso, viu? Nos mandam mensagem todo tempo. Tá faltando a picanha aqui. A jornalista fala, ó, o pessoal me cobra. Tá faltando a picanha aqui. Olha o que esse nefasto fala. E que esse Rui... Ó. Ó. Dá risada. Ele dá risada a hora que o Inácio deboche. Se tá faltando o picanha é porque tem consumo demais e não tá chegando a picanha aqui. Se tá faltando o picanha é porque tem consumo demais e não tá chegando. Gente, vocês me perdoem. É de indignar que não tá chegando a picanha porque tá tendo consumo demais. Tá tendo consumo demais. O povo nem pé de frango e pescoço tá comendo, gente. Tá todo mundo vendo aí. Porque esses oportunistas... Eu quero que vocês vejam bem as situações, tá? Esses oportunistas são assim. Eles destroem tudo e depois... Você sabe o que eles fazem? Eles vazam dos seus paraísos comunistas. Dos seus paraísos. E vai pra lugar desenvolvido. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Esse sujeito que vocês vão ver no vídeo aqui... É o tal de... Manoel Menéndez Castelhano. Cubano. Que deu todo o suporte pra Fidel Castro. Aquele nefasto que tá lá. Entendeu? Fazer toda aquela barbaridade com Cuba. Se aposentou agora lá de Cuba. E foi morar... Lá em Miami. Por isso que ele tá nervosinho aí agredindo a pessoa que tá filmando. O cara chegou lá indignado. Os caras... Destroem o país deles e depois vão se aposentar em Miami, nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Olha aí. Olha que o cara chega com a câmera. O que há sempre de melhor do capitalismo, né? Boné da Adidas, roupa de marca do Dalina. Comunistas são assim. Miséria... Pra todo o povo. E muito luxo. Capitalismo pra eles. E essa cena bizarra que aconteceu agora? O tal do Núncio Papal, do Vaticano... Muitos dizem que o Maduro tem uma fortuna lá no Vaticano. Se encontra agora e entrega um álbum de fotografias com uma oração bonita pra esse ditador. Tudo que o cara tá fazendo contra os venezuelanos, contra os venezuelanos, fraude, assassinatos, todo tipo de barbaridade, o cara chega lá, ó. E é recebido por autoridade do Vaticano. O cara praticamente é assessor do Papa. Isso é de indignar. Olha aí. Aí eles usam essas imagens com essas autoridades da igreja pra dizer, olha, eu sou cristão. Confira em mim, eu sou cristão. Olha quem está ao meu lado. A autoridade tá do meu lado, olha lá. Isso é... E todos eles... A primeira coisa que comunista, socialista, que não vale nada faz, quando eles aprontam, fazem todo tipo de crime e barbaridade contra o seu próprio povo. A primeira coisa é pegar um avião no país deles, ó. Partiu Roma. Partiu Vaticano. E ir lá tirar, posar com uma foto ao lado do Papa Francisco. Eu sou católico. Me dói falar isso. Me dói. Me dói. Hoje eu frequento a igreja evangélica. Mas sou católico. Falo até sempre. Desculpe se alguém vai ficar ofendido. Eu gosto muito da maneira que muitos pastores abordam com realmente um jeito único de falar sobre a palavra do nosso pai. Respeita muito, respeita demais todas as nossas convicções. Isso pra mim é maravilhoso. Porque isso aqui é bizarro demais a gente ver. Outro dia eu mostrei aqui pra vocês. A CNBB. Lá na mesa de Inácio. O cara fazendo todo tipo de maldade, apoiando ditadura. E a CNBB lá. Confederação Nacional dos Bispos. É a primeira coisa. Mas partiu o Vaticano, tira uma foto, faz um videozinho. O Papa, né? Abençoando eles e tal. Ali. Imagina como o povo lá na Venezuela não deve doer no coração deles vendo essa imagem. Enquanto esse cara fazendo todo tipo de maldade igual o Inácio tá fazendo aqui. Ele sendo abençoado. Entre aspas, né? Abençoado. Por uma autoridade do Vaticano. Compartilha esse vídeo, meus amigos. No WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.